E aí, tudo belezinha? Para muitos voar de avião já se tornou uma rotina, mas existem pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de desfrutar dessa sensação incrível que é sair do chão em um equipamento tão pesado. Mas você já parou para pensar de verdade o quão incrível é isso? Ou então já teve a infelicidade de pousar ou decolar nos aeroportos mais assustadores que existem? Então fica ligado que agora você vai conhecer os três aeroportos mais perigosos do mundo. Número 3. Aeroporto Princesa Juliana. O Aeroporto Internacional Princesa Juliana, localizado na ilha tropical de São Martinho, é o segundo aeroporto de maior movimento do Caribe. Foi batizado com esse nome graças à então princesa herdeira Juliana. É considerado uma das aproximações mais difíceis de todo o mundo, onde os aviões passam por cima de uma praia. No momento das decolagens feitas pela Cabeceira 10, os banhistas são lançados para o mar com muita força, especialmente pelos aviões de grande porte, como o Boeing 347 ou Airbus A340. Contudo, mesmo com o tráfego diário desses aviões, há apenas registro de dois acidentes, um nos anos de 1970 e outro de 1972. O aeroporto recebe diariamente aviões Jumbo, como os B747 ou A340 da Air France de Paris. Esse aeroporto internacional é assustador por ser extremamente próximo da beira da praia e ter uma pista muito curta. Os aviões chegam a passar de 10 até 20 metros acima da cabeça das pessoas que estão por ali. E aí, encararia ficar nessa praia na hora que um avião pousar? Número 2. Aeroporto da Ilha de Sabá Esse é um pequeno aeroporto localizado em uma ilha caribenha. O aeroporto cobre uma porção relativamente larga da pequena ilha de Sabá. Alguns aviadores experientes são de opiniões iguais que esse aeroporto é um dos mais perigosos do mundo, apesar de nunca ter acontecido nenhuma tragédia no local. A única pista do aeroporto que possui 400 metros é considerada a menor pista comercial do mundo. E desta maneira, somente três modelos de aeroplanos são aprovados para os pousos. Por essa razão, está marcado com um X nas suas pontas, indicando aos pilotos comerciais que a pista é bloqueada à aviação comercial. O perigo surge devido à posição física do aeroporto. Ele está cercado de um lado por elevadas ladeiras e nas pontas da pista por rochedos à beira-mar. Verdadeiramente, esse aeroporto não é para qualquer piloto. Número 1. Aeroporto do Nepal O que justifica a fama desse aeroporto é a pista de 527 metros de extensão. Para se ter uma ideia, a dos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que já é difícil, tem 1.323 metros. As aeronaves que pousam não podem arremeter devido às montanhas à frente e, quando decolam, não podem falhar devido ao enorme despenhadeiro na cabeceira. Ou seja, não há segunda chance. O canal History Channel considerou em 2010 esse sendo como o aeroporto mais perigoso do mundo. Ele é conhecido por ser o lugar onde várias pessoas começaram a sua subida para o Monte Everest, situado numa altitude de 2.900 metros. A pista tem uma alta montanha em uma extremidade e uma queda de mil metros na outra. Será que dá para encarar esse aeroporto? E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, se inscreve no canal, já vai deixando aquele likezão violento, ajuda também compartilhando esse vídeo nas redes sociais, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto e fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?